Todo dia, cabe o mar, apareceu um jovem alemão Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar O jeito que ele amava, se vejo sempre de conversar Colocava o coração de quem o escutava E o seu nome era Jesus de Navarrete Sua fama se espalhou e todos vinha por ele O seu nome era o Deus do Senhor e o Criador Quem tinha tanto amor Amém Aquele dia, naquele mar Aquele dia, e o casa diz aqui Aquela estrada, manter o chão e o povo a escutar Histórias tão bonitas, eu vi teu amigo de se expressar Enfia o coração de paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem criador Que tinha tanto amor E foi na rua, naquele chão, naquele poço Em casa de Deus, a minha renda, além de atardecer O mundo viu nascer a paz e uma esperança Suzido o povo, de vento lá, vazia o coração e voltara a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem criador Que tinha tanto amor Certo dia, ao tempo tarde Alguém levou um flamengo e nada me ver Ninguém podia, qual foi o mal Mas o que ele fez, quais foram os seus pecados Seu jeito honesto de vencer Seu jeito honesto de vencer Quando o Senhor ressuscitou, após três dias, a vida é um novo. Ressuscitado, a honra de paz, está junto do Pai, pois Ele é o Filho eterno. Mas Ele vive em um caralho, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus em Nazaré. Glória a Deus e Deus, vamos de Deus conosco estar, Ele é o Cristo e a paz da nossa fé. Glória a Deus e Deus, vamos de Deus.